O grafite vai fazer muito peso ainda assim na minha vida, porque é um negócio que faz parte assim do meu cotidiano, e tipo hoje eu não tive aula, resolvi pintar, sabe, às vezes a pessoa para de jogar, vai jogar futebol, eu não vou pintar, o meu esporte é isso. Eu sempre desenhei muito, cara, madrugada assim eu não durmo, eu fico até 4 horas da manhã desenhando, tanto quanto eu estou postando coisas, aí é um processo assim, eu não paro, eu vou, vou, desenho, desenho, aí por um tempo eu vou adaptando o meu trabalho, de acordo com a fase que eu estou vivendo, tá ligado, tipo a fase que eu estou vivendo. Pra mim assim, é uma das maiores expressões que eu posso ter, assim, a forma como eu me expresso, a forma como eu penso assim, sabe, aí eu quero falar alguma coisa, eu vou lá e faço, sabe. Meu valor não é tirar a foto, vou levar pra casa, o valor é estar aqui, o valor é a arte estar aqui, que eu fiquei horas fazendo, o valor é o trabalho, a foto, dane-se, eu faço pra eu passar de carro, eu passar a pé, as pessoas passarem, olharem e falarem, pô, legal, entendeu, é isso que representa pra mim, saiu disso, entendeu. Música